Que tal dar de presente para o seu filho um bichinho de pelúcia do Mickey? Ah, mas tem mais um atrativo aqui, ó. Toda vez que apertar aqui o pezinho dele, ele vai fazer isso aqui, ó. Lembrando, é um produto licenciado, Disney, e está à venda na Virtual Shopping Mania. Tchau. Tchau.